Imagens realmente muito tristes, né, que também repercutem em todo o Brasil, em algumas cidades do interior do estado de São Paulo. Essas imagens, inclusive, são da cidade de Socorro, onde moradores foram pegos aí de surpresa por uma intensa e forte chuva, cidade embaixo d'água, alagamentos em vários pontos e muitos prejuízos. Tem a reportagem, você confere aqui no JR23. Foram ao menos três horas de chuva intensa no município de Socorro, que fica às margens da Serra da Mantiqueira. A Prefeitura e a Defesa Civil da cidade registraram 16 pontos de alagamento e 10 de desmoronamento. Agências bancárias e o comércio foram invadidos pela água e pela lama, que ultrapassou um metro. Nas ruas, carros ficaram submersos. Em cerca de três horas, choveu mais de 116 milímetros na cidade. E a gente lamenta muito, né, os prejuízos e também, é claro, casos mais graves, onde pessoas acabam sendo arrastadas. Está aqui, ó, no telão da notícia. Você vai acompanhando junto comigo e ao vivo aqui no JR23. Na noite de hoje, são sete horas e doze minutos. Aqui na nossa região, pelo menos por enquanto, não tivemos aí situações mais graves. Mas o alerta da Defesa Civil, ele continua em relação a essas fortes chuvas. Ontem mesmo, nós comentávamos em relação ao alerta da Defesa Civil, com previsões de 180 milímetros de chuvas para a nossa região. Vamos torcer para que a chuva venha bem tranquila, bem amacinha. Não tem problemas aí também, como vem acontecendo, infelizmente, em locais como esse aqui que a gente está vendo no telão, é claro, do JR23.